Olá pessoal, hoje o canal é uma vez vai contar para vocês a história 10 amigos mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal uma tartaruga foi passear, encontrou um ratinho e agora já são dois dois amigos foram passear, encontraram um peixe e agora já são três três amigos foram passear, encontraram um pato e agora já são quatro quatro amigos foram passear, encontraram um índio e agora já são cinco cinco amigos foram passear, encontraram um rei e agora já são seis seis amigos foram passear, encontraram um velhote e agora já são sete sete amigos foram passear, encontraram um urso e agora já são oito oito amigos foram passear, encontraram um título e agora já são nove nove amigos foram passear, encontraram uma centapéia e agora já são dez essa foi a história 10 amigos, gostaram? um beijo bem grande para vocês e até a próxima